2019, estamos prestes a presenciar um eclipse solar que vai mudar o rumo da humanidade. Oi? 2019, né? Você tá 100 anos atrasado, é isso? Não, calma gente, calma, eu achei que vocês não iam perceber. Realmente hoje é 2 de julho de 2019, estou aqui no carro eu, o Gerson, fala alguma coisa aí. Ó, tomara que chegue logo esse eclipse que eu tô tendo uma insolação aqui. Tá apertadinho aí? Vai aí, ó. E a Ana, nossa missão de hoje é ver o eclipse solar no melhor lugar de São Paulo, a Praça Pôr do Sol, nós estamos atrasados, vambora? Vambora, vambora. Daniel, enquanto a gente não chega, explica aí, por que você falou essa história de 1919? Não, acontece o seguinte, que em 1919 teve um eclipse total do Sol aqui no Brasil, ele foi visto na cidade de Sobral, no Ceará. E ele foi um dos eclipses mais importantes pra ciência moderna, porque foi o eclipse que comprovou a teoria da relatividade geral de Einstein. Essa teoria, ela havia sido publicada em 1916, o eclipse foi em 1919, e foi aquilo que... Porque na época, nem os cientistas acreditavam muito nessa teoria, né, era uma coisa muito nova, porque faltava comprovação, comprovação prática, e foi esse eclipse que deu a comprovação. Ah! Faz 100 anos, por que mais 100 anos? Hoje não vai ser total, né, aqui no Brasil vai ser... O Gerson, somos um time, conta aí, por que que um eclipse serve pra comprovar essa teoria? Tá super bom. A teoria do... A teoria do Einstein. Ah, a teoria do Einstein, é verdade, foi em Sobral, é que com o eclipse ele conseguiu comprovar que a luz, quando passa com uma grande massa, ela sofre um desvio gravitacional. E aí conseguiu ver uma estrela que em condições normais a gente não conseguia ver. Você tá passando bem, Gerson? Não. Tem muita luz, hein? Tem muita luz, tem carro coisando, daqui a pouco eu vou dar um eclipse em cima de vocês aqui. É o Zé Graça. É, sempre. Pronto, chegamos na Praça Pôr do Sol, que praça bonita, né? Olha anos que eu não venho aqui. Olha quanta gente, eu achei que não ia ter tanta gente assim. Tudo pela ciência, ó, quem acha que ciência não dá audiência, ó, galera, eu acho que tá pronta pra ver o eclipse. Vamos ver como que tá o sol. O legal é que tem de tudo, gente olhando pela ciência, gente olhando pela meditação. É mesmo? Olha lá o pessoal meditando ali, Daniel. É mesmo. Gerson, você que tá com cara de perdido, aí o que você tem nas mãos? A chapa da minha bacia. Uma radiografia? É. Calma, gente, nós não vamos usar isso pra observar o sol, não, viu? Mas já já é um experimento pra você sacar como que se observa um eclipse. Eu sou o Gerson, não sei se tem show, você é a... Rosa. Rosa, e o que vocês vieram fazer hoje aqui? Será? Fiquei fazendo. Ah, então eu preciso sair da frente, né? Fiquei olhando. Então eu queria perguntar, o que é isso aí que vocês estão na mão? É um raio-x. Raio-x. Famosa chapa. Agora a pergunta é o seguinte, eu também tenho uma aqui, ó, na bacia. O certo de olhar correto aqui é na bacia ou no lugar preto? No lugar preto, né? Por quê? O que acontece se eu olhar aqui, ó? Não vai ser legal. Não vai ser legal, né? Perigoso. É a mesma coisa de olhar sem nada, né? É. E vai ser total ou não hoje? Vai ser total. Por quê? Não, vai ser total, mas não pra nós, por causa da uma felicidade. E mesmo assim vale a pena dar uma olhada aqui. Claro, claro. Você espera o que hoje? Você não viu ainda. Fiquei pelo menos aqui preto. Eu tô do tempo que eu vivia com negativo de fio e textografia. Hoje não existe mais. Polaroid. Não, antes da polaroid. Antes ainda? Não, foi nossa. Aí eu trouxe ele daqui e disse, olha, o meu que é perigoso. Esse aqui é o universo? É, o que é o universo? Ah, que caramba. Olha, fica perfeito mesmo, ó. Olha lá, ó. É que a radiografia dele não é boa. A minha é perfeita. E você? Xero. Então, como é que é? Xero. Olha, que chique. Então é o seguinte, estamos aqui pra fazer uma pequena matéria aqui sobre o Eclipse. E o que vocês, além do Eclipse, vieram fazer aqui? A gente veio dar um rolê pra ser gente de uma matéria, que esse é o melhor lugar pra eu ver. Se o Eclipse quiser, ia ser rápido, mas aqui ia ser o ponto de São Paulo que daria pra ver melhor. Tá. E como vocês vão ver o Eclipse? Se é olho desprotegido, óculos escuros, celular, como é que é? A gente trouxe o óculos, né? E qual hora que desce, ele tinha a informação de não olhar muito diretamente pra não correr o risco de pegar naquilo. Sim, sim. É, porque não pode olhar diretamente. Mas vai ser um Eclipse total ou parcial hoje? É pra ser total, né? Mas a gente não tem total disciplina ali, então a gente tá lá. É, e onde ele tá também não é o melhor lugar, porque tem um árvore aqui dentro. Ah, mas aí já dá uma protegida. Já dá uma protegida. Rapaziada, olha, não podia ser diferente, né? Encontrei colegas aqui do Instituto de Física e olha o que eles trouxeram, né? Nada profissionais, eles construíram a ponta aí, galera. E a gente trouxe aqui, como que é o nome do cara que usa isso? Soldador. O soldador. Isso daqui é a lente do soldador. E eu paguei, é muito caro, né? É 1,60 mil reais. Carão. E eu paguei só isso daqui e dá pra ver certinho. Câmeras antigas, né? De fotógrafo. Câmera escura. Câmera escura é o nome. E a gente tem uma aqui sem a capa. O que acontece é que aqui a gente tem esse pontinho, né? É um buraquinho. E a luz atravessa por ele. E aí, através dele, a gente consegue formar a imagem aqui atrás. A gente vai ver o eclipse aqui? É só aqui. O solzinho vai aparecer aqui e vai dar pra ver a lua tampando o sol lá. Ah, então vou... É, e confirmo. E essa capa atrás, ela serve pra deixar mais escuro, né? Pra ficar mais nítida a imagem do sol. Show de bola. Tá quase na hora, então. Vou contar com vocês aqui, que é o melhor lugar. Olha só, esse daqui é o sol, gente. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. É. Tá meio desfocado, mas a gente... Acho que a gente consegue. Mas o lance dessa... Vamos às recomendações. Você não pode olhar um eclipse a olho nu, não pode olhar com óculos, não pode usar aqueles filmes fotográficos, nem raio-x, porque eles não protegem a incidência da radiação ultravioleta, que pode danificar a sua retina. Mas a gente vai ensinar algumas maneiras aqui que você pode fazer com segurança. Primeiro, uma dica é o seguinte. Você pega o seu celular. Olha lá, coloca na câmera. Em foto. Dá um zoom no sol aqui, ó. Aí clica em cima. E diminui o brilho, ó. Olha só, aí você consegue ver com segurança e com detalhes. Dá até pra ver que tem uma nuvem lá na frente. E o outro jeito é o seguinte, ó. Deixa eu guardar aqui. Você pega a sua chapa. Recorta um pedacinho. Aí ele cai no chão. Pronto. Temos até produção, ó. E aí você coloca aqui, ó. Usa um durex. Eita. Pronto, olha lá. Olha. Com filme, sim. Gravando. Ó, gente, a gente até tentou. Mostrou o processo de segurança pra gravar. Olha lá, cara. Mas até se você dilatar a pupila, você não vai conseguir ver nada. Não perca o Jornal Nacional. William Bono vai mostrar as melhores imagens pra vocês. Valeu. Do fracasso, você não quer participar, né? 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 Obrigado.